Vaga! Mudou! Dan-dan-dam! Dan-dan-dam! Olha aí, Cris, eu vou com o meu carro que eu... quando eu for rico eu vou comprar um desse pra mim. Qual que vai ser? É o Z-Type. Vamos ver. Z-Type. Carro de... de gangster. Eu vou com esse também. Vai com esse também? Esse carro é da hora, velho. Peladão. Peladão? Como assim? Sim! Olha lá, da hora o carro, velho. Vambora. É assim, pelado. O que é um carro pelado? Não tem muita coisa, como é que fala? Não tem muito adorno. Isso, muito acessório. É da hora. Sacou, né? Tem ar-condicionado, tá mó calor aí e tal. Tem ar-condicionado, abre a janela e coloca a cara pra fora. Tá louco, meu irmão. Tá muito calor. Não dá pra andar com um carro sem ar-condicionado mais hoje, não. Tá calor mesmo. Principalmente, tipo, até dá. Se o seu carro estiver na sombra, né? Na garagem, assim e tal. Mas se você deixar aí lá uma horinha debaixo do sol, vixi. Pode chamar alguém pra despregueir do chão. Pois é. Derrete os pneus, prega tudo. Eu acho que a gente escolheu. Não escolheu um carro muito bom, não, viu, Gene? É. Também não sei, não, Cris. Ih, opa. Rodaram, rodaram, rodaram. Ah, tinha que bater, né? Você é branco ou roxo? Eu sou roxo. Eu sou o que já ficou em último, já. Olha o Cris aqui. Ai, meu Deus do céu, vagabundo. Valeu, Gene, obrigado por descapotar. Ajudei? Não. Olha lá, cara. Ficou tudo torto o carro, velho. Ficou torto o seu carro? Sim, ó. Também com essa batida que eu dei aí, agora. Fiquei brincando aqui com o cara. Ah! Sai trânsito. Ultrapassei. Isso. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Agora que eu vi o que aconteceu ali. Tinha que passar num cantinho. Ô, Gene, aqui na minha frente. Ai, vai acelerar. Dá vácuo, dá vácuo. Olha, ó. Tá trazendo, Gene, já. O que é isso? O que é isso, Gabo? Chega pra lá, Gene. Chega pra lá, dá espaço. Isso aí daqui, vagabundo. Chega pra lá. Vai cadar. Não, não foi. Não, não foi. Não, não foi. Não, não foi. Olha, cai quase certo ainda. Nossa senhora, meu carro tava lá, assim, todo lisinho, bonitinho, lá. No trânsito. Tinha que ser mulher mesmo dirigindo aqueles, né? Caraca, que eslomatista. Caramba. Agora o carro não fica mais certo de jeito nenhum. Pô, meu carro não fica mais certo nem sem rodar triângulo. Meu Deus do céu. Meu carro tá pendendo pra direita. Ih, meu carro vai explodir, velho, eu acho. Pô... A gente tem que pegar aqueles carros que os caras pegaram, porque aquilo lá é bom, velho. Sim. Isso daqui, isso daqui é muito bom, não. É que eu lembro uma vez que eu joguei uma corrida com esse carro e... Sim. Os outros eram tudo cortador de grama, né? Ai, ai, ai. Olha aí. Tô gabundo. Você viu? Sim. Eu não consegui virar, o bagulho ficou pendendo pra direita. Eu falei, bom, tá virado já, né? Olha aí. O meu carro... O meu tá pendendo tudo pra direita, Cris. Sim. Nossa senhora. Se eu soltar por um segundo o analógico aqui, pronto, o carro já bate. Ó, não vou apertar o analógico, ó. Quer ver, ó. Não, deixa eu passar esses carros aqui. A hora que fica na reta. Ó, sem apertar o analógico. Eu nem consigo te ver mais. Já tô lá tão atrás que... Tô em último, cara. Nossa. Pô, que sacanagem. O carro pegou uma velocidade sinistra aqui, Cris. Já é? Bem doido aqui. Ai, meu Deus. Tente caminhão aqui na frente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô batendo em todos os trânsitos. Eu não consigo desviar. Não tem estabilidade nenhuma o carro. Nossa senhora. Meu Deus, o trânsito tá louco aqui. Olha aí. Ai, meu Deus. Opa. Eu não consigo, velho. Eu não consigo, senhor. Bateu, bateu. Ah, velho. Não. Isso. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já começou a desespero. Então, Cris aqui tá aí na frente. Olha o Jean ali. Olha o Jean ali. Olha o Jean ali. Não tá, não. Foi... Sério? Acabou. Terminei por pouco, Cris. Pronto. Olha lá. Dois caminhões. Pronto. Dois caminhões e um carro na frente. É pra lá. Eu vou terminar esse negócio. 14 segundos. Pelo menos eu vou terminar. O carro do Gris tá pendendo mais que o meu. Olha lá. Olha lá. Se eu soltar, ele vai tudo pra direita. Sim, o meu tava assim também. Tá louco. Qual carro pendedor é esse? A galera dele é muito grande. O carro tava lá, lisinho. Sem detalhe nenhum. Foi só começar a corrida. Pronto. Cheio de dobra. Dobram tudo quanto é lado. Num leque o negócio. Sim. Ó.